Vamos lá, galera. Olha essa unha, gente. Olha isso. Aqui não cortou porque é muito dura, né? Aí tô. Mas pode falar, tá? Se quiser. A gente tá mudo, gente. Aqui não quer ser famoso, não. Gente, vamos lá, ó. Deixar bem, tá? Pra nós ver aqui aonde tá o... Eu vou pôr a toalhinha aqui pra não pegar esse pó não ir pras outras unhas. E aqui a gente vai lixando pra gente ver até onde a gente tem fundo pra cortar. Tudo bem que eu acho que a unha dele não é descolada. Ele é aquele fundo que ele não descola. Não vai ficar sem a unha nenhuma. Tem que ficar aqui, ó. Com o olho pra lá e o outro pra cá. Aí tu tá achando que vai doer, né? Pra desentravar. Será? Eu tô... Eu tô vendo, tô falando que sim. Gente do céu! Eu tô afinando bastante, gente. Pra não poder cortar ela. Porque ele tá com medo que doa. E realmente, essa ponta tá muito... Entravada. Apertando assim, dói? Não? Gente. Nossa senhora. Eu tô mais lá pra dentro do que eu imaginei. Muito mais. Mas aí... Deixa eu ver se meu alicate já consegue cortar. Gente, olha isso. Olha isso. É uma bola. É muito duro. Isso aqui. Por isso que ele não cortou, tadinho. Quem não consegue. Nossa. E tua unha meio que ela entra mesmo. Ela vai enrolando. Tipo um caracol, sabe? Já aproveita, gente. Não se esqueça de curtir, ok? Compartilha. Pra quê? Pra esse vídeo chegar a outras pessoas que têm esse mesmo problema. E as pessoas procurarem um profissional pra cuidar da unha. Então você tem essa missão. Tá vendo? Ela não é descolada. Eu tenho uma maceração embaixo. E aí, gente? Por ter essa maceração embaixo, a gente não permite que a gente corte, né? A unha. Porque senão... Como é que fica? Machucar a pessoa. Ah, entendi. Ela é muito ressecada, né? Você corta assim a unha que ela... Ela pula, né? Ela solta. É muito grossa. Muito grossa mesmo. Esquenta? Esquenta um pouquinho da grata, não? É. Esquenta um pouquinho da grata, não é que a gente corta, 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 não é que a É muito pó Mas olha Doeu? Não Estava com medo de doer? Mas ela só é grossa mesmo Vem um pouquinho Começou 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 tá vendo que ela não solta eu acho que tu ia ficar sem unha ela é um fungo mas ela é um fungo que ela vai comendo a unha mas ela não tá soltando ficando baixinha hoje uma tá lixada aqui a gente já conseguiu tirar alguma coisa doeu? isso que a gente tem que tentar fazer tirar o máximo da maceração relaxa o dedinho o negócio é tenso você tava tão ansioso pra fazer isso chegou até mais cedo eu adoro atender a galera que vem da tua área de trabalho são todos assim é incrível todos são assim esse aqui tem um que o o que chegou cedo também de manhã ele também é mesma área militar só porque aí ele chegou sabe que hora ele tava dez e meia ele chegou dez é mas eu cheguei e falei com o rapaz lá que eu ia sentar lá e esperar ele que falou não mas não é mas aí tranquilo nossa tá solta hein olha isso o cristo é maior vamos ver aqui porque esse aqui tá não tem pulo não tá soltando não não tava te doendo essa parte? é? tava te doendo? não vai então não tá aqui tô falando assim porque tá saindo um pedaço enorme aqui da unha isso é bom mas não vai te doer também não nossa muito muito lá dentro da unha ó isso o povo adora esse é o vídeo que vocês gostam né galera comenta aí tá vendo o cristo de chão aí ficou assim pra poder dar um engajamento na minha página se você não está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube aproveite e passe lá pra conhecer que esse vídeo é completo só no canal do YouTube quantos anos com a unha assim? é desde que nasci desenvolvemos aí é? foi não desde que eu lembro sempre tive não acredito e eu acho que o próximo clit também é deve chegar cedo tudo homem né? hoje só vê que foi assim aí é uma senhora de manhã e vê essa senhora aqui você viu olha até que tá saindo alguma coisa eu achei que não tinha nada descolado mas você vai lixando sabe? vai aparecendo ela vai saltando é isso aí é? aeF 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 E eu acho que esse fundinho é até bom contigo, você não comeu pra um inteiro ainda? Esse fundinho é até bom contigo. Esse aqui já é tua pele. Pois é, eu conheço essa região ali que você mora toda. Essa é a minha área de... minha rota. Só que agora eu não tô podendo sair pra atender, né? Então... É, mas não dá mais pra ir pra Caxias, que eu não digo, não. Pela... o estado do Porto Velho. Então não passa lá, né? Deus me livre. Vou, não. Tem aquela roupa paralela logo Júnior, naquele outro viaduto e pegar. Tem, tem. Eu venho por ali. É. Eu venho pela Brasil logo Júnior. É isso que eu passo, né? Tinha amanhã que passava tranquilo. Mas os ônibus ainda passam lá, não passa? Passa. É uma coisa assim, se der pra você evitar de passar, melhor, né? Não. Só passa se não tiver jeito. Tá vendo? Tô bonita? Tô bonita. Tô bonita. Depois eu te aconselho um ácido, sabe? Oi? Depois eu te aconselho a gente passar um ácido. Daqui a uns dias. Ah. Uns dez dias. Você evita de o quê? Aí você vem pra gente passar o ácido, fazer o pilionguial. Ah, tá. Pra poder limpar bem essa micose. Aí, essa parte é que solta. Ele solta mais coisa, sabe? E hoje, eu tô... Eu tava um pouco atrasada, porque aconteceu um imprevisto de manhã com a cliente. De cedo. Aí uma atrasa, atrasa o resto do dia todo, né? Pois é, senhora. Eu li. Mas aí, tadinha. Foi um imprevisto. Realmente, ela não teve culpa. Mas até que eu não consegui... Eu não... Eu consegui acertar o horário agora. Contigo. Eu acho que eu peguei você certinho na hora. Eu também não, mas pelas minhas... Minhas contas. Isso porque eu deixei um horariozinho. Eu não coloquei, assim, muito próximo, sabe? Sempre acontece uns imprevistos. Aí, eu deixei um... Não, eu chego cedo. É pra estacionar, tudo. Mas eu tenho consciência que é um atendimento que não é... Não tem como você ser... Pô, é... Tanto algo estranho, né? O que acontece? Às vezes, uma coisa você espera e vem outra. A pessoa demora um pouco. O cara traz, não sei o que. Aí, é normal. Então, pelo meu trabalho que eu faço, como eu já sei, mais ou menos o tempo que eu vou levar em cada pessoa, eu já deixo aquele horário correto. Às vezes, acontece de realmente um pezinho, deu mais trabalho que o outro, e aí, acaba eu atrasando. Porém, as 99% das vezes, é o cliente que atrasa. É o cliente que atrasa. Aí, aí complica a minha vida, porque eu atraso todo mundo, a pessoa fica achando que eu tô atrasada. Mas não é. É o... Quando você fala do negócio de horário, a gente chega... Muita vez eu sou chato comigo, não com os outros. Uhum. Eu também sou assim. Eu não marco nem nada, sabe, pra me fazer pra mim. Porque não dá. Eu marco, aparece o cliente, eu vou querer atender, que eu não sei dizer não. Aí, eu acabo deixando eu de lado. Agora, agora, que eu tô começando a marcar minhas coisas, sabe, fazendo. Porque antes... Mas ainda tem muita coisa pra fazer e não faço por conta de horário. Porque eu não vou marcar com a pessoa, aí aparece um cliente que eu vou querer atender, sabe? Uhum. Eu vou ter que começar a deixar, é um dia na semana pra mim resolver minhas coisas. Verdade. Um dia pra ir no médico, um dia pra fazer um... Alguma coisa assim do tipo. E é isso, gente. Vamos pro outro dedinho dele. Isso que a gente tirou muito, eu não vou ficar cutucando muito pra não machucar o dedinho dele. Ficou bem. Daqui uns dias ele vai voltar pra pro ácido e a gente vai tirar bastante coisa. Aqui vocês tão vendo que tem uma cutilinha aqui branca, ó. Mas eu não vou tirar, que pode machucar, né? Aí eu já fiz um trabalho perfeito aqui. Aí eu vou tirar isso daqui e não vou. Vou deixar assim mesmo. O pé dele é bem fininho. Agora vamos pro outro dedinho. É, esse aqui deu uma atrofiada devido... Não. É, atrofia. Atrofia devido... O calo ósseo, né? Uhum. Atrofia devido ao fogo mesmo. Acabou prejudicando tua unha. Porém, a gente... Deixa eu ver se a gente dá um. Vamos cuidar, né? Essa daqui é menos grossa do que a outra. Ela só tá alta, né? Sim. E também tá aqui, que ela... Tá subindo aqui, né? Tá subindo aqui, né? Na sua família tem alguém com esse problema de unha assim, ou é só você? Oi. Na sua família tem alguém com problema de unha assim, ou é só você? Pai, mãe, irmão. Você foi o que nasceu premiado. Eu não reparo, não, cara. Esqueci desse detalhe. Ela era muita coisa de sapato direto aí. E aí? Fica até o jeito de cortar, né? Esse te dói também, não? Nada. Gente, é engraçado que é muito encravado e não dói, graças a Deus, né? Não, já doeu. Eu chegava a levantar, assim, eu... É muito tempo que eu tô... Verdade, você só me dava conta quando doeu. Meu Deus. As pessoas vão comentar lá. Por que que deixou chegar esse ponto? Porque eu não tinha tempo pra olhar pro pé, né? Eu não tinha tempo de olhar pro pé, porque eu tava tendo que trabalhar. Eu tinha tempo pra parar pra tirar pra tomar mais boninha. Não tem muito assim, né? Só o senhor, né? Era curto, né? Não. E aí a gente liga pra nada, né? Não, agora que é aposentado. Tem tempo de olhar pro pé. Aí começa a olhar. Aí você aposentou, começou a olhar pro pé. É, porque... Aí você fala, caraca, isso aqui tá... Isso aqui, acho que tá precisando de um... De um trato. Aí a gente fica empurrando, dá vergonha, não sei o que. Depois a gente fala, se você não perder a vergonha, não vai sair disso, né? Aí perde a vergonha, aí é que não trata mesmo. Não. É muito fininha a tua pele, tem que ter o maior cuidado. É o que? É fino? É, fininha a tua pele. É verdade. Tem uma pele grossa por baixo da tua unha, mas a lateral é fininha. Então tem que ter um cuidadinho. Então tem que ter um cuidadinho. Tem que ter uma delicadeza aqui, fora do comum. Pra não te machucar. Isso é bom, né? Porque a gente não aguenta mais sofrer. Abasta a dor, abasta a vida. A broca que vai clareando aqui pra onde que a gente vai. Aí dá mais uma lixada, aí a gente vê que tá mais próximo da... Aqui, ó. Aqui assim, ó. Isso aqui é tudo sumo, ó. Esse lixo que tá aparecendo aqui. Embaixo aqui tá tudo solto. Aí, agora que eu venho com o alicate, ó. E eu vejo que tá solto, ó. Tá vendo? Eles vão fazendo túneos na unha. Deixa mussa assustar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ta vendo? Tá vendo? Meu, tô independgines. Léo? Oi? Ah, Maria Estou acabando aqui, viu? Por isso que eu botei essa parte de pagar 50% Eu não gosto de fazer isso, não Só que as pessoas brincam muito com a gente Eu não ia te pedir, eu fui com vergonha Eu também, né? Eu fui com vergonha de dizer assim Mas como você falou que era militar, muito decidido Eu falei assim, vem Aí eu fui com vergonha Por ser um negócio que eu botei agora Eu fui com vergonha Não, é, não vem Não, e tipo assim, não te avisa Ah, dormiu e esqueceu Sabe, não tem um compromisso assim contigo Aí isso acaba te prejudicando Você deixa de atender outras pessoas Deixa de ganhar o teu dinheiro Você escreveu, deixou tudo prontinho aí Mas as pessoas fingem demência Entendeu? Tu, por exemplo, tu viu, tu leu Tu entendeu, e aí você me perguntou Eu conheço um pouquinho de ser humano Mas a gente já fica aqui, né? Aí a mensagem que aparece pra vocês Ela não lê, depois ela pergunta o endereço Pergunta como que tem que fazer pra saber valores E tá tudo escrito lá Manda oi, eu gostaria de saber valores Tá lá escrito pra saber valores Oi, qual que é o endereço? Tá lá o endereço Aí o que eu faço? Pra pessoa ler e perguntar alguma coisa Aí eu pego a mensagem e volto Porque eu preciso dessas informações Porque a pessoa já lê, né? Tudo Mas ainda assim é complicado Eu gosto daquela pessoa que fala Eu queria marcar Aí eu coloco lá Me fala qual dia e qual horário Ah, pode ser na terça E pronto, aí eu tá Mas qual horário é melhor pra você? Ah, na parte da manhã Isso vai Não, se eu perguntei pra você O dia e horário O que você tem que falar? Poxa, você tem na quarta Sete horas da noite Se lá, sete horas da manhã Dez horas Sabe? Aí se eu tiver Ah, tem sim Nesse dia eu tenho Ou se eu não tiver Eu falo, ah, pode ser então No outro dia, tal hora Sabe? Te adianta Aí a pessoa fica te alugando Ah Na parte da manhã Tá, mas qual horário é melhor pra você? Ah, não sei O primeiro horário Ai, meu Deus E eu não tenho tempo nenhum Aí você tem que respirar Umas 500 vezes E E Tentar Atender da melhor forma possível, né? Aí tem uns que eu não respondo na hora Respiro fundo Não respondo Não vou respirar Depois eu volto lá Que é muito difícil Lidar com o corpo Muito Mas A gente vê os boletos pra apagar A paciência aparece rapidinho A água tá acabando até do Burrifador também Mas aí eu me mudando pro outro prédio Ali, pra outra sala Vai ter alguém pra me ajudar Pelo menos na recepção Pra fazer um café pra vocês Fica Pra mim também Nicarágua Mas também deve ser bem mais pesadinho Sim É outra coisa O dobro dos dobros Mas a gente tem que ir evoluindo, né? Graças a Deus E ir melhorando, né? Isso é o E aí E aí? Olha essa daqui, né? Tá vendo quanta coisa tem, ó? Por isso que nessa região aqui ela tava subindo, né? É. Mas ali o teu bairro, ali onde você mora, é muito bom, tem umas casas tão boas ali. O problema é isso, né? A rua que eu moro é muita casaria também. Sim. Minha casa é enorme. Eu vou nozinha ali, não tem aquele balão que tem uma rua ali que passa bem no meio do balão ainda, tá faltando? A minha é duas antes do balão. Mais próximo da padaria. É, você passou ali na padaria, a primeira rua à esquerda, lá na frente, é que eu moro. Aí a segunda é uma subida, assim. Ali ficou meio tomadinho. Pensando, eu venho aqui agora tá difícil, mas o meu ex-vizinho ali, né? Que a mãe dele e o irmão ainda moram ali. Ele é dono de várias padarias ali no Rio de Janeiro, o cara tá milionário. Comprou até uns casalões ali na rua, pra fazer várias kitnets. Vou ver se comprar na minha casa também. Não é? Porque é jogo. Lá com o recreio. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Gente do céu. Olha que unha bonita. Olha isso, gente. Que top isso aqui, hein? Quer ver o outro? Olha isso. O outro. Eita, nós. Vamos lá, parece que eu sei de novo. E olha, gente, como ficou a unha dele. E olha, essa parte. O outro também. Ficou bem baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.